Aquele palhaço O que é que eu sinto pra te convencer Mudar a forma de que já te ama É só te dizer Te dou um céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa e comida Te entrego a minha vida Fazer tudo por seu nome Só não largo a bebida Te dou um céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa e comida Te entrego a minha vida Fazer tudo por seu nome Só não largo a bebida Oh, bebê, que amar tá difícil, menino Te dou um céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa e comida Te entrego a minha vida Fazer tudo por seu nome Só não largo a bebida Te dou um céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão Uma senha do celular Te dou casa e comida Te entrego a minha vida Fazer tudo por seu nome Só não largo a bebida E nome dele, Jota Salles Gravando tudo, menino É o maior sucesso do momento O dia me deixou pra você A gravação do mais E você tem mais novinho na praça No começo eu entendia E você tem mais novinho na praça E é uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo com a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo com a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E no começo eu entendia Mas era só calma, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo com a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo com a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Eu não quer que é uma ciumeira atrás da outra E é uma ciumeira atrás da outra Tô ouvindo que a gente não tá dando certo, tá mais demais Ainda joga na cara que eu nunca presto, até que eu tento não se trouxar Mas o problema é que isso é tem, tem O mesmo é só o que tem, tem jeito na cama me rende O homem é safado que chama e uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama O mesmo é só o que tem, tem jeito na cama me rende O homem é safado que chama e uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama E vem dançar com o Jane Show Não quero mais, tô ouvindo que a gente não tá dando certo Ainda joga na cara que eu nunca presto, até que eu tento não se trouxar Mas o problema é que isso é tem, tem O mesmo é só o que tem, tem jeito na cama me rende O homem é safado que chama e uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama O mesmo é só o que tem, tem jeito na cama me rende E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama O mesmo é só o que tem, tem jeito na cama me rende O homem é safado que chama e uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama O mesmo é só o que tem, tem jeito na cama me rende O mesmo é só o que tem, tem jeito na cama me rende Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tinha um mês Você não soube dar valor Quando quis ela serviu Ela é mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sapão Rapariga não, rapariga não Nó seu copinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sapão Rapariga não, rapariga não Nó seu copinho bonito Ela também tem coração Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tinha um mês Você não soube dar valor, quando quis ela serviu Ela é mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Na sua golfinha bonita ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Na sua golfinha bonita ela também tem coração Abrejou, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui, imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abrejou, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui, imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Arrocha aí, menino E o nome dele é Mestre Dino Esteclado E na percussão tem Ele vão Ao vivo pra você Mestre Dino Esteclado Eu vou muito bem Obrigada Sem ressentimento Ou mágoa O teu relacionamento Tá falido E o que te faz feliz Aqui comigo Você não passa De hoje eu duvido Eu duvido O final dessa história Eu sei onde vai dar Antes do meu cigarro apagar Você me liga Querendo voltar Só eu que sei Fazer amor gostoso Só minha boca Conhece o teu corpo Só eu que rasgo a tua roupa E te arranha Só eu que tenho a sonha Só eu que sei Fazer amor gostoso Só minha boca Conhece o teu corpo Só eu que rasgo a tua roupa E te arranha Só eu que tenho a sonha Só eu que tenho a sonha E não dói Saber que você está com ela Eu vou muito bem Obrigada Sem ressentimento Ou mágoa O teu relacionamento Tá falido E o que te faz feliz Tá aqui comigo Você não passa De hoje eu duvido Eu duvido O final dessa história Eu sei onde vai dar Antes do meu cigarro apagar Você me liga Querendo voltar Só eu que sei Fazer amor gostoso Só minha boca Conhece o teu corpo Só eu que rasgo a tua roupa E te arranha Só eu que tenho a sonha Só eu que sei Fazer amor gostoso Só minha boca Conhece o teu corpo Só eu que rasgo a tua roupa E te arranha Só eu que tenho a sonha Só eu que tenho a sonha Eu conheço todas as suas manhas Meu orgulho caiu Quando subi o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entendi De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Bombejando esse copo Afogando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apagar E quando cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh 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 Não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você, bebida, não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar O cipre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu deixando esse par Apagando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Apagando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca E quando cê não volta Eu tô largado a estraçar Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Apagando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca E quando cê não volta Eu tô largado a estraçar Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você, bebida não ameniza Por causa disso, reconheço poderia ter sido mais difícil Tô errada, mas não merecia isso Passei por cima de princípios por você Eu aceitei suas decisões com medo de perder Como é que depois dessa briga atuar Você vem jogar na minha cara e me dizer Que eu não passo da outra E você não me ama Eu não sou bom o bastante Que só me sirvo na cama E de hoje em diante A vida continua Não me chame de amante Sou mais mulher que a sua Passei por cima de princípios por você Eu aceitei suas decisões com medo de perder Como é que depois dessa briga atuar Você vem jogar na minha cara e me dizer Que eu não passo da outra E você não me ama Eu não sou bom o bastante Eu só sirvo na cama E de hoje em diante A vida continua A vida continua Não me chame de amante Sou mais mulher que a sua Eu não passo da outra E você não me ama Eu não sou bom o bastante Eu só sirvo na cama E de hoje em diante A vida continua Não me chame de amante Sou mais mulher que a sua Calma, relaxa, respira Vai, conta até três E tá passando Também já passei Sei que já sofri Mas eu já sofri Fica nesse desespero Só vai ajudar É, já Para de se lamentar Sozinha no quarto Só vai piorar Sei que foi difícil Ver aquela cena Se afundou na dentre Porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogada Sacada Não custa nada lembrar Que isso é chifre Não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogada Sacada E não custa nada lembrar Que isso é chifre Não é asa Ameaçou-se jogada Ameaçou-se jogada Calma, relaxa, respira Vai, conta até três E tá passando Também já passei Sei que já sofri Mas eu já soube Fica nesse desespero Não vai ajudar Reaja Para de se lamentar Sozinha no quarto Só vai piorar Sei que foi difícil Ver aquela cena Se afundou na dentre Porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogada Sacada Não custa nada lembrar Que isso é chifre Não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogada Sacada Não custa nada lembrar Que isso é chifre Não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogada Sacada Não custa nada lembrar Que isso é chifre Não é asa Eita managem É nóis Em nome de minha amiga Ocilha Góis e Tom Mato dos amigos Pra vocês Sete em show Ao vivo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo Arrocha ei Uuuh Vem dizer que sou sua amiga e não sei nada Prefiro ser nada Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder levá-la Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim de sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Com sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser o que Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo O meu peito gritando te amo Quem me deixou pra você ao vivo Se apaixona aí Que é hoje que eu só chego amanhã Desagerado sim Sou mais você e eu Sobrevivo de lugares E alguns abraços que me deram E o que vai ser de mim E a cabeça que não muda Sentimento não ajuda Loucura, loucura E que se dane a minha postura Se eu mudei você e viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É como um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha, foi me apaixonar por ele Só isso Não fiz aqui, eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você é a vida, não continua Não fiz aqui, eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É como um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não fiz aqui, eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você é a vida, não continua Não fiz aqui, eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Ô bebê, que amada difícil É, o lá só quer encontrar um coração passando Que também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tropa com a panela dela E o arancinho do nosso da machista Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo, não te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o seu mindinho com o meu mindinho Então fechou, o traco tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela não vê Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o traco tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela não vê Eu tenho um abraço pra te dar Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo, não te prometo é nada Não faz sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o traco tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela não vê Vamos fazer o juramento do dedinho Dinho com o meu mindinho Então fechou, traco tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela não vê Beijo Eita, é nóis! Vamos beber, que amar tá difícil, menino Pensando bem, vocês se merecem Mas a nossa história não pode acabar bem Tudo que se faz é que se paga Ela foi voenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Pra dar notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô! Vai, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra te perguntar Se foi divertido, divertido Me traí, eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu contei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Onde foi que eu errei Sua engraça Pensando bem, vocês se merecem Mas a nossa história não pode acabar bem Tudo que se faz é que se paga Ela foi voiciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar E agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô! Vai, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra te perguntar Se foi divertido, divertido Me traí, eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei, te confiei Onde foi que eu errei Sua engraça Arrocha, ei! E essa vai pro meu filho é o Elton Bozinho da mamãe Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão De uma hora pra outra você bem mudou Juntou o meu coração Não dá mais pra aceitar Você é pitola Ao mesmo tempo você foge Depois me assore Você pegou nas minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado Eu tava enlouquecendo Eu não sabia da cidade Que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Estava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão De uma hora pra outra você mudou Chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é bipolar Ao mesmo tempo você morre Depois me assore Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Eu não sabia da cidade Que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Arraxa, ei! Arraxa, ei! No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do sutiã Vamos cantar Vamos cantar É uma ciumeira Eu quero ouvir Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo Com a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra E no começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Entendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do sutiã Eu quero ouvir vocês É uma Tá bonito Aceitei Por um instante Na verdade é que amante Eu quero ouvir mais uma vez É uma Tem que dividir seu corpo Com a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante De novo eu quero ouvir É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo Com a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Se não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Obrigada Obrigada meu Deus Obrigada 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 De coração DJ Jota Salles Um beijo no coração De vocês galera Bora Tchon Tchon Obrigada Tchon Anini Mota Menina Nós também Obrigada Tchon 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 Se apaixona Mais perto Do meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tchon 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 Viajando a horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor Unilateral Não sei mais nada Sem o final Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração E essa expressão A minha amiga Jânia e Tchon Assis Jânia e Oliveira Pense Quando eu me desco fora Aqui dentro eu faço esse prédio Mesmo querendo fugir Quando o tempo escapar Chego ainda mais perto Do meu subconsciente Vai atrás do teu corpo Bora Lourão Tô viajando a hora Quanto tempo demora Meu poder fica louco É só você e mais nada Aceito esse amor Unilateral Não sei mais nada Se eu me desco mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Eita! Só vem me descovar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vou te contar Já faz tempo eu me meti No meio do celular Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você O preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Amantes Amantes Não vai ser fiel Amantes Não usariam se vel Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você O preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Amantes Não tem lar Amantes Nunca vai casar O preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Amantes Não vai ser fiel Amantes Não usariam se vel O preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Não tem lar Amantes Nunca vai casar O preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Amantes Não vai ser fiel Amantes Não usa aliança e vel É nunca ser amada de verdade É nunca ser amada de verdade É nunca ser amada de verdade Produções Eu não consigo viver sem teu amor 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 da minha vida Pra sempre vou te amar E como um menino Hoje foi pra você E quero que eu te amar E quero que perceba A mulher que te quer Pra você que me declarei Com você me apaixonei Com você que eu vou além Amor da minha vida Essa é pra você Essa é pra você Essa é pra você Meu amor Assista o nome dele Em nome do meu amigo Santos Produções A versão de Sacadão Eu não consigo Viver sem teu amor A mão da minha vida A mão da minha vida Pra sempre vou te amar E como um menino Hoje foi pra você E quero que perceba A mulher que te quer Pra você Pra você E me declarei Por você Me apaixonei Por você E eu vou além Amor da minha vida Apaixona aí Amor da minha vida